Isabela, Isabela, fala pro vovô, vovô, entra no escape aí, minha mãe veio aqui no meu quarto Fala assim ó, vovô, vovô, ah, vamos pegar o livro do vovô, vovô, entra no escape pra me ver, que eu tô aqui no meu quarto, que eu acordei, eu nem choro, só canto, ih, joguei leite na minha cara, tava aqui lendo, entra no quarto, tava ela lendo esse livro aí